A gente está num bairro aqui que é novo, tem 16 anos na realidade. Isso aqui tudo, Jabaité, era uma fazenda. Aí teve aquele projeto da Coab, que o governo loteava e vendia para a pessoa, vendia o terreno, e aí depois entrou esse governo anterior que fez esse projeto. Da minha casa à minha vida. Aí veio onde veio criar os prédios aqui, essas três etapas. Os 496 apartamentos entregues nesta quarta-feira ficam no Jabaité, bairro de Vila Veve, a região metropolitana de Vitória. As residências são para famílias com renda de até R$ 1.600 por mês. É sempre uma imensa alegria entregar a casa própria para uma família. E nós queremos que esse programa continue. Legenda Adriana Zanotto